A gente deu cachoeira aqui entre Itabuna e Ilhéus Agora a gente já entra aqui numa área de manguezal Atrás de vocês Aqui está quase uma área de manguezal Aqui está quase uma área de manguezal A gente pode se encontrar um estacionamento Esquerda 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 Mas você vai dar uma estratégia de manguezal Esquerda Agora é Esquerda Um importante Enquanto Esquerda Então é isso, Floresta Amazônica, Floresta Atlânea, Mata Atlântica, onde tem a plantação de cacau aqui em Laos. Chegaram na rodoviária, aqui vai ser um presídio provavelmente, a rodoviária vira Laos.